Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. A Delegacia de Bolícias de Camacô esclareceu o suposto roubo de máquinas agrícolas ocorrido na madrugada da segunda-feira, 1º de outubro, na Avenida Cônico Luiz Walter, na localidade da Faixinha, em Camacuã. Após relatos de diversas testemunhas, a delegada de polícia Vivian Sander Duarte constatou que não houve roubo, e sim uma comunicação falsa do crime. Conforme a Polícia Civil, o maquinário agrícola foi dado como pagamento de dívida para uma empresa de São Lourenço do Sul, para onde as colheitadeiras foram transportadas, tudo com o consentimento da suposta vítima. A delegada de polícia Vivian Sander Duarte esclarece que a pessoa dada como vítima responderá pelo crime de comunicação falsa de crime.